Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, vamos começar o sorteio mensal do mês de agosto. Em julho foram 10 facas Tiger Tooth e uma K Gold Arabesque. Em agosto vai ser uma K47 Fire Serpent com 4 adesivos da nave dourado e mais 10 facas Gamma Doppler. Durante o mês eu vou pegando, mas vai ser um sorteio sensacional. Lembrando que pra participar do sorteio mensal basta você depositar no CSGonet usando o cupom SONHO. Ele vai te dar 40% de bônus e além disso você pode participar do sorteio. Minha meta, minha meta que agora já é pegar as primeiras 6 facas pra sortear pra vocês. Bayonetta, Flip, Huntsman, Falcon, Gamma Doppler, Shadow e Guts. Além dessas facas que já tem 6 aqui, vai ter M9 garantido, Karambit, Bowie e possivelmente uma Butterfly. Estou cogitando a hipótese porque a Butterfly é muito cara. Então vamos lá, guys. Vamos começar pela mais barata e a gente vai indo pra mais cara. 10 doll não é pega ela? Pá. Pá. Pum. Será que já tá na hora do Tei? 25, 36, 38 é Tei nela. Tei. Hummm. Tei. É baioneta. Ih, Tei. Cadê a conta bufada, meu Deus do céu? Calmou, calmou. Tei. Nossa, guys, aqui acabou. Aqui acabou. Paga. Porra, finalmente. Calmou agora. Mano, agora foram muitos... Agora é Double Green, velho. Agora é Double Green. Ah, é Double Green, mano. Não tinha como. Se pá Triple Green depois de tanta beitação pro meu lado... Não, Double Green não quis vir, não. Mas pagou logo em sequência. Agora, Falcon. Será que é Double Green de novo? Double Green. Não veio. Não veio. Não veio. Agora eu vou na calma, mané. Sabe por quê, guys? Eu gastei já toda a grana que eu tinha farmado na Medusa que eu ganhei na Caixa Operations. Eu vendi a Medusa pra ir atrás das facas de 2.600 dólares e ganhei 1.400, velho. Porra, agora a gente vai ter que fazer um... Vamos ter que fazer trabalhado. Calmou, calmou, calmou o coração, velho. Mano, sabe uma caixa pra eu forrar o universo? Invisible. Eu só quero uma Medusa pra recuperar ou uma Gangneer. Legal. Legal. Bem legal. 500, a gente gastou quanto? Então já recuperamos aí 200 e poucos dólares. Calma. A Invisible, ela é dura. Ah! É disso que eu tô falando, porra! Ai, coisa linda. É disso que eu tô falando. Ah, tem que esperar essa daqui chegar pra depois eu pegar essa. Se ela vier, eu até cogito em pegar essa The Prince, viu? Porque essa AWP aqui é uma das mais bonitas que tem. Essa daqui nós ainda não pegamos, né? Vamos pegar ela. Calha só na casa do 3,5%, velho. Só no 3,5%. Uh! Uh! Bora! Paga! 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 Vamos querer pagar aí? Pagou! Vamos que a sorte voltou! Vamos que a sorte voltou, velho! 3,5% agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na décima vai pagar. Oitava, nona. Agora, pagou. Não pagou, não. Ih, a baioneta sumiu. Será que alguém pegou antes, velho? Mas deixa ela guardada ali que a gente vai solicitando. Inclusive, hoje é live de 24 horas. Com certeza, vamos pegar muitas Gamma Doppler hoje, né? Ai. Ai. Tei. 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 Vamos querer pagar? Vamos querer pagar? Vamos querer pagar aí? Pagou. Tá tranquilo, tá favorável. E agora a Flip. É a última que a gente precisa pegar. 5 doll vira 600. Tô falando pra vocês. Uma hora paga. Uma hora paga. É só saber se vai pagar muito depois ou muito agora, né? Ai. 0,5% paga. 0,5% paga, clã. Quanto que eu tô falando? Quem aí já ganhou skin com 0,5% no CSGonet? Paga antes dos 2.500 pra nós, vai. Porque aí vai ser lindo. Se pagar antes dos 2.500, vai ser perfeito. Vamos. Vamos, vamos. Paga. É, não pagou antes dos 2.500, não. Quantos tiros a gente já deu, mano? 0,5% tá duro, hein? Pra gente ficar na good, tem que vir antes de 2.300, mano. 0,5% é bom, tipo, se vier nas 10 primeiras tentativas. É, tipo, 10 primeiras tentativas. Vem 0,5%. Porra, tamo bem pra caralho. Mas se paga também é 700 dólares. De qualquer maneira, a gente sai bem. Vamos pagar aí 0,5%. Paulo, nem... Estamos bem pra caralho, pô. 4.617 mais 900 mais 2.000, pô. Sorteio mensal do mês de agosto vai ser uma AK-47 Fire Serpent com 4 adesivos da nave dourado. Agora eu preciso que entre aqui no CSGonet duas skins específicas. 3 skins específicas que já estão no meu radar, que é a Bowie Gamma Doppler, a M9 Gamma Doppler, a Karambit Gamma Doppler. Se é possível, uma Butterfly Gamma Doppler. E aí a gente pega e vai fazer um sorteio insano. Opa! A Flip chegou. 4.000 reais. E, mano, eu tenho duas Falcon Gamma Doppler aqui já, velho. E a Glock? A Glock já tá no sorteio. Tá, uma dessas duas Falcon vai ser o sorteio diário de algum dia aí. E a outra vai pro mensal. A few moments later. Então, guys, ó. Chegaram aqui algumas facas. Chegou a Flip Gamma Doppler, Huntsman Gamma Doppler, Gut Gamma Doppler e Shadow Gamma Doppler. Então já temos quatro facas, mais a Falcon que já tá aqui. Cinco facas. Ainda faltam mais cinco, tá? Vou mostrar pra vocês agora essas facas lá no CS2. Começando pela Adagas Sombrias Gamma Doppler. Caralho, isso aqui é uma Black Pearl? Essa Glock veio mais azul do que verde, mas é Gamma Doppler, tá lá. Float 0.03. Tá lá, tem gente aí falando que asmou. Tem gente falando que prefere ela verde. Nossa, essa Huntsman é muito linda, né, mano? A Flip também que veio do mesmo jeito. Quem asmou, tá lá, velho. Quem asmou essa faquinha, tá lá. Flip God. Essa Falcon tá a mais, hein? Puta, que... Nossa! Float 0.33. Achei que era 18, mas não é não. É 0.33, mas tá lá, ó. Emerald Zera vai estar no sorteio também. E AK Fire Serpent com quatro adesivos da nave dourado. Um deles é o eletrônico ali na madeira. E os outros da nave mesmo. Float 0.09 minimal air. Por que que tudo que é tão lindo é caro? Irmão, vou te refutar agora, velho. Bananover, velho. Um real. Um real. Ia pra caralho. Aí é foda, mano. Tá lá. Sorteio mensal do mês de agosto pra vocês. Dez facas gama Doppler. Uma Glock Emerald. E uma AK Fire Serpent minimal air com quatro nave gold. Deixa o like aí se você gostou desse sorteio mensal. E confere se você não ganhou o sorteio do mês passado, né? Que já sai o resultado. Ah, com certeza você já sabe se você ganhou ou não. Porque a gente manda a skin no dia seguinte. Dá sigo, Anete, com o bom sonho.